Oi, oi gente, eu sou a Natália Emei, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Galerinha, é o seguinte, eu estou aqui em casa hoje, entendeu? Eu tô com a minha cara inchada, porque tipo assim, eu acordei mais tarde hoje, ó. Antes de a gente começar, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo. Natália, o que que aconteceu? Todo mundo aqui sabe que o Brenner faz algumas gravações lá na Elo House. E até aí, tudo bem. O que que aconteceu hoje? É a gente tá só com uma chave de casa. E aí ele teve que resolver um tanto de coisa, não sei o que, o que que passou na cabeça dele. Que ele simplesmente me trancou em casa. Gente, a porta tá fechada, tá dando pra vocês verem? Esse negócio aqui é da tranca, ó. Ela abre só empurrando. Não tá abrindo, velho. Juro, eu não sei se eu choro ou se eu choro. Por quê? Eu ia pedir almoço hoje, né, por delivery. E simplesmente não tá, não consigo descer pra pedir meu almoço. A única coisa que aqui em casa tem é pizza doce. Vou mostrar pra vocês. Tem essa pizza aqui, que é de brigadeiro. E tem essa pizza aqui, que acho que é de Nutella. Eu só sei que eu tô desesperada, porque eu preciso comer. E eu tô com muita fome. E o Brenner simplesmente não atende. Provavelmente ele tá em gravação. Quando ele tá gravando, ele costuma desligar o celular dele pra não atrapalhar as gravações, né. E eu tô muito ferrada. Vocês não tão entendendo. Gente, juro, eu tô querendo chorar. Não tem outra pessoa. Porque assim, no meu outro apartamento, o meu sogro tinha uma chave da minha casa. Uma outra chave. Caso acontecesse alguma emergência, tipo agora. Só que não existe hoje outra pessoa que tem outra chave daqui de casa. De verdade, eu não sei o que eu vou fazer. Eu tô tentando ligar pro Brenner. Eu decidi começar a gravar aqui do nada. Por isso. Porque eu simplesmente não sei o que fazer com essa situação toda, entendeu? Inclusive, galera, eu vou aproveitar aqui. Que eu não posso comer, né? E os meus filhos podem. Vou dar comida. Ó, o peixinho, gente. Ele tá produzindo isso aqui, ó. Tá vendo? Eu acredito, pelo que eu li na internet. Parece tipo uns negocinhos de ovinho. Viu? Pelo que eu vi na internet, ele faz isso pra colocar os peixinhos ali. E aí, se eu comprar uma fenha, colocar ela num aquário por pouco tempo. Eles vão ter filhotinhos, entendeu? Eu achei muito legal. Olha só, vou jogar a comidinha dele aqui nesse cantinho, ó. Ele tá com fome. Vocês tão vendo ele comendo? Olha que bonitinho. Não, quase meu celular caiu lá dentro. Gente, e eu vi por que eu não joguei três bolinhas. Porque que atrás desse negócio que é da comida, tá falando que eu tenho que colocar o suficiente pra ele comer em cinco minutos. Tá vendo que ele come bem rapidinho? Então eu tô colocando essa quantidade. E ele fez muito disso. Tipo, cada dia que passa tem mais, 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 mais. O que que vocês acham que a gente faz? Comenta aí. Comenta se o seu peixinho já fez isso. Já aconteceu isso com ele também. Dá mesmo, né? Esse peixe que é um beta. E o que que eu tenho que fazer? Tipo, se eu posso comprar... Eu acredito que a fêmea, ela tem que ficar no outro aquário primeiro pra eles acostumarem um perto do outro. Depois eu consigo pôr ela lá dentro. Tipo, dê um pouquinho de tempo e tiro. Porque senão ele começa a bater nela. Eu acho que é isso. Agora eu vou lá em cima da comida pros outros filhos, que é os dogs. Gente, juro. A minha única saída é comer pizza doce. Porque o Brain, ele simplesmente levou a chave. E agora eu estou presa. Ele literalmente me prendeu em casa. Olha aqui, mamãezinha. Gente, o Tete tá com esse negócio na cabeça tem um tempo. Tipo, tava vermelho. Ai, ai, ai. Não, eles me arranham toda. Tipo, toda machucada. Olha aí. Toda machucada. Eles estão comendo. Olha como que o Mike tá gordinho. O Mike tá lindo. E o Tete tá crescendo pelo e tá comendo também. Tá lá. Tá comendo bem. Pra quem acompanha aqui o canal, gente, sabe que eu tava com uma dificuldade muito grande pra fazer o Tete comer. Ele simplesmente não tava comendo mais. E aí, toda vez que eu vou na veterinária, ela fala pra gente trocar a ração. Aí eu troco. Eles gostam de uma bem específica. E aí, quando eu troco, ele não come. O Tete, ele literalmente não come. Ele começou a emagrecer muito, 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 muito. E aí, eu fiquei desesperada. A gente começou a dar patê pra ele. Pra ele ganhar um pouquinho de gordura, né? Patê com a ração. E aí, eu comprei a ração que eu tinha o costume de dar pra eles. E dei. E agora, ele fica comendo normalmente. Eu tô fechando aqui, galera. Porque se não fica tudo aberto, aí fica muito ruim, entendeu? Entra muito sol. Aqui o sol bate muito forte. Então, os cachorros aqui, tipo... O Mike comia super bem, mas o Tete não. E aí, eu falei, ó. Não vai ter como dar a ração. Porque, assim, a outra é melhor. É uma ração que tem mais nutriente e tal. Só que ele não come. Então, é melhor ele comer do que ele não comer, né? Sei lá. Eu penso assim. Galera, atualizações aqui. Tentei ligar pro Breno e não tava atendendo. Daí, a pouco, ele me mandou uma mensagem assim. Amor, já pediu seu almoço. O almoço já saiu. Eu só quero saber como que eu vou buscar. Eu falei com ele, você me trancou. Entendeu? Gente, eu moro muito alto. É, tipo, é literalmente o último andar do prédio. Não tem como. Não tem como ninguém fazer nada por mim. Não existe possibilidade de sair de casa, ó. Se fosse o primeiro andar, dá pra pular a janela, entendeu? Agora, sétimo, não tem condição. Não tem como. Não tem chance de estudar certo. E agora, eu literalmente não sei o que eu faço. Eu falei com ele, eu acho que você vai ter que cancelar. Porque, assim, não tem como, gente, eu buscar comida. Eu tô presa dentro de casa. Eu tô muito brava. Sabe o rino de desespero? Sou eu. Porque não tem outra chave aqui em casa. E ele ainda me trancou. Detalhe que ele deve voltar umas 8 horas da noite. Assim, ele volta. No primeiro dia que ele vai pra gravação, ele volta bem tarde. Então, eu acho que ele vai voltar bem tarde. E aí, eu tô querendo chorar, gente. De verdade. Mas eu ainda dei sorte. Vocês estão vendo essas roupas aqui tudo no chão, gente? Isso aqui tudo é roupa nova. Chegou. É... E eu joguei tudo aqui. Ah, Natália, mas por que que vai tudo no chão, gente? Sempre quando chega roupa... E por que que eu tô falando que dei sorte? Porque era pra chegar hoje as roupas. Eu não ia conseguir atender o moço que vem entregar. Só que do nada, ontem, eu tiltei e falei assim, vou lá buscar. Aí eu fui lá até o endereço que eles me passaram. Busquei as roupas e trouxe. Tá no chão porque eu lavo sempre. Quando chega, ele não tem coragem de usar do jeito que veio. E aí, eu já joguei ali pra lavar. Mas eu juro, eu tô desesperada. O que vocês acham que eu faço? Eu não sei. Eu não sei se eu ligo pra um chaveiro pra ele arrombar a porta, mas ele fica muito caro. E a gente já fez isso aqui, vocês lembram? Esses dias pra trás, a gente simplesmente sumiu a chave. E aí, o moço veio aqui, abriu a porta e tal. Trocou a fechadura lá. Ou com combinação, sei lá. Que fez um negócio assim. Eu não entendo muito desse trem. Aí, pegou outra chave. Por isso, a gente tá com uma. A gente tinha duas. E aí, agora ferrou. Só que é, tipo, muito caro pra arrumar isso. E, gente, eu juro, eu não sei o que eu faço. De verdade, eu quero chorar. Tô pensando aqui, o único jeito de eu me alimentar é fazer uma parceria com um avião. O avião não, né? É um helicóptero. Ou um drone trazer minha marmita. Alguém aí tem um drone? Aí, vocês vêm, mandam o drone aqui pra cima, eu pego a marmita, entendeu? Vai ser ótimo. E temos aqui vestígios da comida de ontem, como vocês podem ver. Ontem, os meninos vieram aqui fazer algumas gravações com a gente. Os meninos que estão gravando, né? Que vocês já sabem. E aí, a gente pediu pizza. Detalhe que eles iam deixar a pizza aqui. Sobrou, tipo, praticamente uma pizza inteira. Eu falei que ele, não, pode levar e tal. Amanhã eu não vou comer isso, não. Gente, se eles tivessem deixado, pelo menos eu ia ter um alimento, né? Pra comer hoje. Eu vou tentar procurar aquele macarrão instantâneo. Porque eu lembro, assim, né? Eu acho que tinha um aqui em casa. Aqui em casa tem muita coisa doce. Tipo, Nescau. Tem essas coisas. Mas tem pão. Então, assim, com fome, eu não vou ficar. Mas eu vou ficar com vontade de comer uma coisa salgada. Apesar que o pão é salgado. Sei lá, galera. É isso. Vou tentar resolver esse negócio aqui em casa. Vou ver se o Brenner vem aqui e abre pra mim. Se ele volta e deixa a chave. Ou, às vezes, eu posso ver com ele se ele manda a chave com o motorista de aplicativo. Apesar que aí não tem como eu descer e buscar. É, galera. Eu não sei realmente o que eu vou fazer. Porque, se for assim, se ele mandasse a chave de lá com o motorista de aplicativo... Ai, quase eu quebro. Toda vez eu esbarro nesse trem. Se ele manda a chave de lá com o motorista de aplicativo, o que eu faço? Aí eu ia descer e pegar. Só que eu esqueci que não tem como eu descer e pegar, né? É, gente. Basicamente é isso. Entendeu? Esse vídeo aqui foi só pra mostrar pra vocês o que a gente passa. Estou trancada dentro de casa. Enfim. Vou dando umas atualizações lá no meu Instagram, tá bom? É arroba Natalia e meio. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Porque eu vou ver alguma coisa ali pra eu comer, entendeu? É isso, gente. Deixa muito like. Se inscreve no canal. E ative o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.